e agora estou no oceano de ball harbor que eu achei que seria uma ideia interessante poder comparar a oceana com a colina aqui estou com a minha amiga magda que ela trabalha aqui isto é o prédio que quando terminar vai ser um dos prédios mais elegantes e famosos de miami está na praia de ball harbor está ubicado na beira da praia de ball harbor justo atrás é onde é que tem a famosa marina de ball harbor e isso seria a vista para o oeste é a vista sobre a praia igual que sempre embaixo você vê que tem vocês veem que tem piscinas vai ter uma academia ginástica vai ter um restaurante spa também arte bastante arte modelo que tipo de arte vai ter o jeff coons o jeff coons um dos mais importantes artistas contemporâneos do mundo contemporâneo e ele vai ter o que aqui ele está para uma arte contemporânea como michael angelo esteve para a renascença meu deus ele vai ter duas esculturas uma que vai ser uma fruta prosciplina que é uma cópia de vermini vai passar por o ponte do paris depois vai para a whitney new work e vem para morar em michael angelo deus seu então o que temos aqui para mostrar é um apartamento que tem a mesma metragem o mesmo tamanho do que vimos na colina que é mais ou menos 200 metros 210 metros é agora tem duas opções uma opção é no terceiro andar e outro no sete no nono é são aqui apaga aqui para mostrar onde é que seria exatamente esse apartamento aí seria o 302 norte ou 302 sul esses dois estão em quanto esse está por 364 é o outro que está em cima e o outro seria o 902 seria o 902 não acho que eu tenho 902 sul também quatro quinhentos quatro tá se você mostrar para ele de onde você vai ver quatro quatro milhões e quinhentos de cima esses apartamentos são do mesmo tamanho e de baixo está em três milhões seiscentos e vai poder alugar quantas vezes por ano uma uma vez por ano aqui você vê que é o plano do do a planta do apartamento que tem dois dormitórios que dá para a praia depois tem a sala a cozinha e aqui outro quarto a única coisa que é esse quarto que tem o seu próprio banheiro não tem janela então não dá aqui para para chamar de quarto tem que dizer den que é algo que só existe aqui depois vamos dar a volta para ver para mostrar vocês como é que vai ficar a cozinha e o banheiro o nível de desenho interior tudo vai ser exatamente como você vê aqui com quem é o interior design a cozinha e estenda você pode escolher entre o branco laqueado e cinza laqueado as janelas em vez de três quatro pés são 5.5 pés em metros 5.5 pés de ladrões tá bem mais bem mais largas e a varanda não tem é frameless não tem as bálcones não tem a como se diz não tem a emenda essa emenda tudo isso vem estando na cozinha tudo bem na cozinha até geladeira de vinho e depois os teitos são mais os teitos são mais altos do que geralmente tipo mais do que três três metros são altos isso vai ser mais ou menos o tamanho da sala aqui você vai ter o banheiro vai ficar mais ou menos parecido né tudo estenda você tem pode escolher entre a madeira o branco laqueado e cinza laqueado a parede de mármore é mármore cru de carrara tudo também desenhado do primeiro som isso aqui é o chuveiro impressionante lugar lindo né tá lindo e é a última terra no bom árvore pra ser desenvolvido desenvolvido pra ser não é outra palavra pra ser tem outra palavra em português não lembro exportado construído construído então a pia é uma planta de cristal feita de 60% de minerais da BOF desenhada para as pias do banheiro e a banheira você com um monte de água de cascata uma cachoeirinha né cachoeirinha tem lá em Porto Alegre uma cidade chamada Cachoeirinha você que sabe que você também é do sul é igual um chão mas é de pelota era de pelota agora acho que sou daqui mais pelota já faz 16 anos tudo bem já fomos outubro vamos vamos ter como museu de arte moderna isso é muito importante vai ter curadores que vai fazer as paredes do lobby tá vamos ter toda essa arte milhões e milhões de dólares colocadas em arte as garagens vão ser subterrâneas que saem mais ou menos 5, 6 vezes mais caras que fazer uma garagem normal deixa eu ver o que mais que eu posso te dizer bom Oxi, era boa qualquer coisa nós informaremos depois é muito obrigado de nada de nada até depois